157 157 157 157 Cheguei da pista agora, não para do meu lado Não entra nesse carro que ele é roubado Eu sou 157, você não é bandida Então eu não quero acabar com a sua vida Ela falou que quer me dar e não quer saber disso Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro De dia nós rouba, a noite nós mete Senta, pode, com os 157 Senta, pode, com os 157 Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro 157 157 157 157 Cheguei da pista agora, não para do meu lado, não entra nesse carro que ele é roubado Eu sou um 5-7, você não é bandida, então eu não quero acabar com a sua vida Ela falou que quer me dar e não quer saber disso Ai 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 ai, te taquei no carro bicho, ai 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 ai, hoje bombou sinistro Ai 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 ai, te taquei no carro bicho, ai 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 ai, hoje bombou sinistro De dia nós rouba, a noite nós mete, senta, pode, com os um 5-7, senta, pode, com os um 5-7 Ai 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 ai, te taquei no carro bicho, ai 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 ai, hoje bombou sinistro Ai 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 ai, te taquei no carro bicho, ai 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 ai, hoje bombou sinistro